Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando-se dos assentos já vendidos por uma cor mais escura. Dois assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e comparando-os com o número total de assentos dos ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos assentos ainda disponíveis em um determinado instante. Vamos lá. Continuando aqui com a questão. A razão entre o número de assentos já vendidos e o número total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é... Então, vamos lá. O que o probleminha está pedindo? O que o probleminha está pedindo? Já está aqui. O probleminha está pedindo a razão. Não é isso? A razão entre quem? Entre o número de assentos vendidos e o número total de assentos. Legal? Agora, o aluno teria que saber aqui o conceito básico. O aluno teria que saber aqui o que é uma razão. O que é uma razão? Razão é uma divisão escrita em forma de fração. Então, razão entre quem? Está aqui. Entre os assentos vendidos sobre... Razão entre os assentos vendidos e o total de assentos. Então, vai ficar assentos vendidos sobre o total de assentos. É isso aqui que o probleminha está perguntando para a gente. Razão. O que é uma razão? Razão é uma divisão. Beleza? Então, divisão entre quem? Divisão entre quem? Eu tenho que olhar a ordem que o problema colocou. Razão entre quem? Entre o número de assentos vendidos e o número total de assentos. Então, vai ficar assentos vendidos sobre o total de assentos. Tem que ser nessa ordem. Agora, vamos lá. Assentos vendidos. Eu preciso saber a quantidade de assentos vendidos e eu preciso saber a quantidade total de assentos. Tipo, a quantidade total de assentos... Moleza. É só olhar aqui a última poltrona. No caso, aqui seria a poltrona 42. Então, eu já sei que nesse ônibus tem o quê? 42 assentos. Legal. Agora, quantos foram vendidos? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Olha, ele falou que os vendidos estão na cor mais escura. Então, coloca aí para o tio Marcão. Vou olhar aqui no celular. Eu quero a sua participação. Quantos assentos foram vendidos? Coloca aí para mim. No bate-papo. Vamos lá. Quero a sua participação. Vamos lá. E aí, família? Quantos assentos foram vendidos? Fica com vergonha, não. Vamos lá. E aí? Ó. Assentos vendidos é o da cor mais escura. Então, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, foram vendidos dezesseis. Então, se eu já sei o número de vendidos e o total, eu já tenho a razão. Como é que vai ficar aqui a razão, família? Vai ficar dezesseis. Sobre quanto? Quarenta e dois. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.